Música Então me chamo Naraino Baldo Brandalian, tenho 32 anos e eu moro no povoado São João Evangelista que fica dentro do parque de Terra Ronca, no município de São Domingos. E eu faço trabalhos com biojóia, eu trabalho com palhas de buriti, sementes de buriti, faço biojóias e também trabalho com painel de macramê. Eu colho da terra mesmo, faço uma coleta no cerrado, lá perto de casa, colho as sementes, eu furo, também lixo e hidrato ela e depois faço trabalho com a palha. Eu vendo na minha casa e também na feira que a gente tem, tem uma feira, um coletivo de mulheres socio-biodiversidade lá no nosso povoado e eu apresento os trabalhos nessa feira, uma vez por mês. Música Música